Deus, mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Até chovo e às vezes até chego a dizer O que é que tem que ser tão difícil pra mim Parece que é difícil só pra mim E eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é o melhor pra mim Mesmo que eu não entenda os seus caminhos Eu confio em Deus Porque eu sou tão pequenino assim E vou ficar quietinho aqui no seu cor Esperando o tempo certo de tudo Porque eu sei que vais cuidar de mim Eu sei que tens o melhor pra mim Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Mesmo sem entender Muito bom, muito bom E queira tudo do meu jeito Até chovo e às vezes até chego a dizer O que é que tem que ser tão difícil pra mim Parece que é difícil só pra mim E eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é o melhor pra mim Mesmo que eu não entenda os seus caminhos Eu confio em Deus Porque eu sou tão pequenino assim E vou ficar quietinho aqui no seu cor Esperando o tempo certo de tudo Porque eu sei que vais cuidar de mim Eu sei que tens o melhor pra mim Até a próxima